Música Cerca de 100 modelos de dinossauros e réplicas de fósseis compõem a exposição Dinossauros, aberta ao público no dia 5 de abril no Instituto de Geossciências. De forma didática e interativa, a proposta é explorar novas informações, detalhes sobre a vida dos animais, distribuição geográfica e debater como esses aspectos são abordados hoje em filmes, livros e outras mídias. A primeira edição da exposição foi na Universidade de São Paulo e, com foco na divulgação científica, a professora Carolina Zabini apostou na iniciativa e agregou novidades por aqui. A gente adicionou a parte de vídeo, que a gente vai estar expondo as imagens dos bonecos, os bonecos em si, que são o mote da exposição, e a gente adicionou a arte, a parte artística. Então, a gente contratou um profissional, Claudinei, que fez todo o trabalho dos desenhos que vocês estão vendo aqui. A gente quer que seja algo mais palpável para as pessoas, que elas venham aqui, façam perguntas sobre dinossauros e outros organismos, e que elas se divirtam e aprendam as coisas. Será que os dinossauros ainda vivem? Você sabia que existiram dinossauros brasileiros? O que é paleontologia? Essas perguntas instigam os visitantes por aqui. O debate está aberto para público de todas as idades. A gente tem, inclusive, essa galeria que está aqui atrás, que é a Galeria Retro, que mostra a evolução do conhecimento científico. Então, em um determinado momento da ciência, a gente achava que os dinossauros eram mais parados, que eles eram mais... por serem muito grandes, talvez mais monótonos, talvez até estúpidos, algumas pessoas falavam na época, os cientistas achavam isso. E hoje em dia a gente sabe que não, que eles são ágeis, que eles são coloridos, que eles têm tamanhos diversos, inclusive que no Brasil tem dinossauros. Dinossauros é a primeira exposição do novo prédio do Instituto de Geosciências, que deve ampliar ações de extensão universitária. Essa diversidade de vida que houve em outras eras aqui no nosso planeta, reforçando, inclusive, o interesse pelas ciências da Terra, que é a área que a gente desenvolve aqui no Instituto, junto com outras temáticas também. Além disso, também criar essa facilidade de interação com a sociedade. As visitas já começaram. O pessoal explorou as sessões, os tempos geológicos, respondeu às várias perguntas sobre os animais pré-históricos, sempre presentes no imaginário popular. Essa relação com o ensino, pesquisa e extensão, é importante porque a gente vê que está no imaginário dos alunos, os dinossauros. E como a gente leva esse conteúdo para a sala de aula, como eu também sou professor de geografia, a gente começa a perceber que esse tipo de exposição acaba ajudando ainda mais os alunos com o conteúdo, com a grade curricular. Ah, já estudei, assim, sobre a era dos dinossauros, a sua extinção. Você acha que a exposição está apropriada para vários públicos, enfim? Sim, está bem adequada, bem didática. A exposição, que é gratuita, vai até setembro e conta com visitas monitoradas mediante agendamento. O Museu Exploratório de Ciências Unicamp é parceiro na montagem, preparação de mediadores e conteúdos abordados na visita. Para quem tiver interesse em vir em escolas e pessoas, a gente também vai abrir no fim de semana para o público em geral, né? Então o museu está junto com a professora. A gente fez toda essa preparação de mediadores que vão acompanhar, porque o princípio dessa exposição é principalmente questionamento, debate. Então é uma exposição muito... Isso aqui é um espaço para a gente debater ideias, para a gente conversar um pouco sobre ciência, sobre paleontologia. e a gente tentou preparar muito bem os nossos mediadores para poder desenvolver esse tipo de atividade. Então isso também faz parte de uma iniciativa do museu de abrir as portas para ter essa relação com os vários pesquisadores, com as várias pessoas da Unicamp, que têm interesse em mostrar suas pesquisas, ou mostrar os seus temas de interesse para a comunidade. E a gente tem um espaço para a comunidade.